O embaixador dos Estados Unidos de América enaltece o esforço de Valentil na luta contra a invasão. O embaixador norte-americano Kevin Blackstone elogia o esforço de Valentil no período da luta pela independência, apesar das dificuldades. A posição foi apresentada à margem da reunião com o ministro dos Assuntos dos Competentes da Libertação Nacional, Júlio Metamalic, e o secretário de Estado dos Veteranos, Gil de Costa. Júlio Metamalic, por sua vez, explicou que a vitória foi também graças ao contributo da população. O Executivo de Washington compromete-se a apoiar Timor-Leste em vários setores para impulsar o desenvolvimento. Sua maníbal Miguel da Costa, Arte Talley.